Ponto e Contraponto é amanhã, gravado pelo deputado federal Pedro Kizai, do Partido dos Trabalhadores. Vejam o que ele diz sobre o marco legal das terras indígenas. Não tem garantir o direito às comunidades indígenas o direito à terra, mas não pode expropriar o agricultor que está produzindo, que construiu de boa fé, que escriturou, pagou a terra, como no caso aqui do Sul, diferente de outras regiões, que grilaram a terra, que roubaram a terra, que desmontaram a terra. Mas aqui no Sul nós tivemos o Estado que concedeu a autorização para colonizar, colonizar para vender para o agricultor, o agricultor comprou, de boa fé. Então ele tem que ser indenizado na terra e nas benfeitorias. Tem que garantir o direito do agricultor e o direito da comunidade indígena. É uma equação difícil, mas tem que ser tomada uma decisão, o marco temporal legal vai ser votado na semana que vem, Fernando. Semana que vem, lá em Brasília. Ponto Contraponto, 7h20 da noite, amanhã, aqui na tela do SCC e também no scc10.com.br. As exclusivas da política, sempre com ele, Roberto Azevedo, que volta segunda. Até lá. Até lá. Maristé.